Então a gente está rodando aqui nessa praça Barra de São João, é uma praça que tem aqui um largo bonito e tem uma capela ali ao fundo como você já viu e aqui ó, a gente vai mostrando aqui também o entorno. Olha aqui, olha que área bacana que é aqui. Bem arborizado né, coisa linda de fato. As casas coloniais. Tem aqui ó, vou te mostrar, vamos passar em frente a uma delas. Olha aí, olha aí. Que lugar bonito, hein? As casas, a casa aí. Tem outra aqui ó, bem bonita também. Então a gente está rodando aqui por esse local espetacular. Olha que linda. Olha só. Olha que bonito. E tem umas árvores ali ó, tipo Flamboyana. Exatamente. Olha que largo maravilhoso que esse aqui é o Rio São João, que faz esse largo aqui maravilhoso para encontrar com o mar. O Rio São João está vindo ali ó, daqui da frente. Tem uma ponte que quebrou e caiu ali. É. E também faz parte aqui do rio Zual bonito que tem toda essa área aqui. Olha esse sol entre essas, entre essas folhas desse Framboyana. Como diz nossa querida telespectadora, é o pôr do sol mais bonito do Rio do Brasil, do Rio de Janeiro, porque é realmente é bonito mesmo. Paraíso. Olha, vou falar para vocês, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Valeu a pena vir aqui ver essa imagem sensacional aqui do pôr do sol e também aqui. É, de paraíso de São João. Paraíso de São João. É um paraíso. Vamos chamar assim que é mesmo. Olha essas árvores, né? As pessoas sentadas ali, tranquilas, vendo o pôr do sol. Volta e meia, passa um barquinho. Verdade. É um espetáculo, não é, gente? Olha só. Que lindo pôr do sol. E aqui é todo gramadinho, né? Muito bonito mesmo, hein? Muito bonito, muito bonito. Espetacular. Olha aqui, Rodano. Muita gente vem aqui, ó. Tem uma mesinha ali embaixo da árvore, ó. Olha aí, tá vendo? Olha que local muito agradável para você ficar aqui horas aqui com a família, com os filhos, com a esposa, com a namorada. É realmente um lugar muito bonito. Agora a gente sobe aqui. A gente deve se depara com essa visão aqui, ó. Espetacular. Olha só. Olha aí. Olha que coisa, gente. Olha que visão. Olha aqui. É muito bonito. Lá no fundo está a capela. Olha lá, está a igreja. Capela de São João Batista que está sendo restaurada, viu, pessoal? No meio dos coqueiros. Gente, é demais, né? É bonito demais. Olha o pia. É bonito com força. Olha. Olha esse conjunto de imagem. A capela, os coqueiros, a praia, a prainha, o sol, o pôr do sol, o pia. É tudo espetacular. E atrás aqui da igreja está o mar. Show.